E aí mulher, essa receita aqui é restaura até defunto, até cabelo defunto volta a viver Porque essa aqui é tira e queda, é porreta, é pra cabelo quebradiço, desfiando, farelado, com ponta dupla, ressecado, partindo, elástico, pós química É aquele que cabelo tá pedindo socorro, então, essa receita aqui vai te ajudar muito Porém, ela faz parte da série Desafio Cabelos Divos em 30 dias Que eu explico pra você como recuperar o seu cabelo em 30 dias garantido Porque quem tá seguindo as dicas, tá conseguindo recuperar o cabelo Porque o seu cabelo nunca mais vai ser o mesmo, ele vai ser sempre melhor Se você seguir as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui e na série completa Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou linkar o vídeo, o primeiro vídeo da série aqui nos cards e na descrição do vídeo também E outros vídeos que vai te ajudar a recuperar o seu cabelo em casa, gastando pouco e dicas super fáceis Então olha na descrição do vídeo que vai ter mais links pra você, que é muito importante Você vai usar duas colheres de máscara da sua preferência, eu gosto de misturar duas máscaras diferentes E em seguida eu vou aplicar o creme de leite, pode ser qualquer um de qualquer marca O creme de leite é extremamente nutritivo E o pontovite, que também pode ser bepantol ou probentol, que vai hidratar o seu cabelo A glicerina vai ser um veículo pra manter por mais tempo esse pontovite no seu cabelo E vai ajudar a penetrar mais no seu fio Óleo vegetal, eu vou usar o de ojom e o de copaíba, mas você pode usar qualquer óleo vegetal que você tiver Óleo de coco, aziz de oliva, dentre outros E o glicopan, tem um vídeo específico sobre ele aqui no canal, mostrando as restrições, como usar, quem pode usar e tudo certinho Então assista o vídeo sobre o glicopan antes de fazer essa receita, porque eu expliquei tudo E pra quem é loura, é bom colocar o matizador pra neutralizar a cor forte do glicopan Eu vou deixar lá no blog a lista de todos os produtos, onde comprar e a função de cada um deles Pra você saber certinho o que tá aplicando no seu cabelo E aí com o cabelo já lavado, desembaraçado, você vai aplicar essa mistura em todo o comprimento Enluvando bem e vai deixar agir por no máximo 10 minutos Não ultrapasse 10 minutos Enche a água e normalmente condicione E você vai perceber que seu cabelo vai ficar muito mais macio Muito mais maleável Maleável Quem é encaixada vai ver que vai ficar muito mais definido E o brilho que essa receita dá é sensacional Se você gostou, compartilha esse vídeo Porque pra mim é muito importante sempre que você compartilha um vídeo Tá me dizendo que você gostou mesmo Porque a gente só compartilha aquilo que a gente gosta E como eu falo lá no Instagram Amiga que é amiga, compartilha o vídeo Se você quer ser minha amiga, compartilha esse vídeo, mulher Pelo amor de Deus Se quiser que eu te mande um beijo aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tira print do seu compartilhamento e me manda no direct do Instagram Porque eu leio tudo, eu respondo tudo E manda um beijo pra quem tá compartilhando os vídeos em forma de agradecimento Além disso, se você não tá sabendo Lá no Instagram tá rolando melhores do mês Que são os seguidores mais engajados Que mais curtem, mais comentam, mais compartilham E tem kits maravilhosos todo mês pra você Então me segue lá no Instagram também pra não perder esses kits Se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda Chega pra bem Desculpa Deixa o like e comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal Um beijo, até o próximo e tchau 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 Tchau